Agora vem cá, vamos matar a saudade revendo cenas marcantes de Pantanal desde o comecinho. Opa, coisa boa. Olha, muitas vão entrar para a história da TV e foi o próprio elenco que escolheu as cenas inesquecíveis da novela. Marcos Palmeira, o nosso bom e velho Zé Leôncio, abre o Top 10. Agora uma cena que eu gostei demais, que eu acho que vale a pena a gente rever. É quando o Zaqueu sai sozinho, sofrendo, depois de sofrer um bullying, de ser, sofrer preconceito, homofobia daqueles peões, ele vai e começa a fazer essa reflexão de que ele não precisa ser essa marionete, esse boneco, né? Ele pode, ele recupera a essência dele como pessoa, é muito interessante. Se até o Lorde Jove teve dificuldade de encontrar um lugar... Aí imagina você, né? Com licença, senhor espiões. Ô, rapaz, se fosse um touro, toma uma manchufrada. E aí, firme forte, esquisitinho? Em primeiro lugar, não me chame esquisitinho. Eu tenho um nome. É um nome muito bonito, por sinal. Olha, Tadeu, tá vendo? Ele tem nome. Mas até o nome é esquisito. É por isso que é esquisitinho. E eu posso saber se eu sou esquisitinho por quê? Arga a mão. Você tá de parabéns, muito ruim. Tem espelho em casa não, homem? Tem. Tenho muitos espelhos. Agora vocês, pelo visto, não tem um pingo de educação. Ai. Gente, o Silveiro Pereira... É maravilhoso. A gente tá... Toda hora a gente fala, né? De um cantor. É a novela inteira. É o tempo impecável. É maravilhoso. E é tão difícil escolher uma cena, né, gente? São tantas cenas. Mas essa novela passou por tantos assuntos, assuntos importantes, assuntos delicados e assuntos que talvez na sua casa você nunca conversou na sua família. Então acho que a novela também traz esse momento de uma abertura pra você aí de casa ter essa possibilidade, que muitas vezes você pai, você mãe, filho, filha, enfim, a família como um todo fala assim, ah, esse assunto é um tabu, ninguém pode falar. Não, deve falar, deve conversar, compartilhar e entender assuntos que foram discutidos na novela Pantanal, né? A novela traz isso de uma forma muito simples, muito fácil e gostosa pra você conversar e trocar aí na sua casa também. E ó, a Lannis Gillen, a Juma, não tava com reiva e contou pra gente qual foi a cena favorita dela na novela. São imagens lá do início, então bora ver o nono lugar. O momento da novela que pra mim é muito marcante foram as cenas do início lá no Sarandi, a morte do meu irmão, umas sequências de cena, né? Eu lembro uma imagem maravilhosa da Maria Marroa queimando as roupas do Chico. Aquela cena pra mim, eu... Isso foi muito forte. Eu... Eu... E aí, eu acho que eu contraponto aquilo. A gente tava falando do milagre da vida. E quando você, como mãe, sofre uma dor inominável, uma perda inominável, ela queria, de alguma maneira, abrir mão de ter o milagre da vida de novo. A perda, o trauma era tal que a ideia da maternidade pra ela afrontava, então você imagina, né? Então é... Significava sofrimento. Significava pra ela a possibilidade de uma nova perda, né? Então é... Fico toda arrepiada, né? Então, assim, a novela, ela toca o tempo inteiro. É uma novela que no núcleo principal, por assim dizer, se bem que essa novela inverte muito isso, falava de pai e filhos, é leôncio que perde o pai, que some, depois resgata ele mesmo a sua paternidade de filhos perdidos, que se reencontram. Mas tem uma força das mulheres, dessas mães, dessas leoas que são onças, né? É interessante isso, né? E o Juliana Paz, vamos falar de novo, hein? Maravilhosa, mais uma atriz incrível. Incrível, incrível, incrível. É, essa cena fortíssima mesmo, escolhida pela Alanis. Agora o ator Leandro Lima, que brilhou como o peão Levi, enviou pra gente a cena inesquecível dele. Qual será? Ah, já sei. Ah, eu já sei. Bora ver, então, a oitava posição do ranking. Bom dia, minha turma boa do Ed Casa. Sou o Leandro Lima e tô aqui pra falar um pouco das cenas emblemáticas que o Levi viveu em Pantanal. Eu acho que uma delas, acho que não dá pra esquecer, que é a morte do Levi. Parece bacana, o Levi gosta! Eu vou te encontrar no inferno, demônio! O que é o Levi? O que é o Levi? O Levi, você tá sangrando, cara. Me dá a mão. Eu só dou a mão, você vai te levar pro inferno. Me dá a mão, Levi. Me dá a mão, Levi. Esperando pra acabar com você. Me dá a mão, cara. Desgraçada! Ai... Depois tinha aquela cena por cima, assim... E a carinha do Guito ali, gente... O desespero, né? Porque ele queria mesmo estender a mão. Ajudar? Afinal de contas, é da natureza dele. É da boa natureza. Está vendo, né? Enfim...